Música Bom, a nossa concorrência principal hoje é uma concorrência que também é um pouquinho dentro de casa porque a nossa sócia é também a nossa concorrente. Então o líder de mercado hoje é o Tabacuba, que é essa sócia nossa na Brascuba e que tem mais ou menos 75% de mercado. Além de Brascuba, a gente tem também algumas outras empresas que estão presentes basicamente através de importação de produto de outras localidades. Mas falando do mercado local, a gente está falando basicamente de Brascuba com mercado em divisas e de Tabacuba com mercado em moeda local. Música